E é com essa enorme satisfação que a Compacta Print entrega hoje o prêmio para o nosso ganhador do mês de novembro da fantástica fábrica de salgados da Compacta Print. E claro, a Compacta Print visa sempre você começar o seu negócio com sucesso e ganhando dinheiro. Espero ainda nas próximas datas que você ligar aqui na Compacta Print e investir no seu próprio negócio. Eu resolvi comprar a máquina de salgados, faz uns 2, 3 meses atrás. Então só fiquei sondando, sondando preços e tal, aí descobri que na Compacta Print o preço estava mais acessível, mais legal. Então resolvi investir na máquina de salgados, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, trabalhar com comida. Então o salgado foi uma coisa que poderia me dar possibilidades de vender e ter um lucro ainda maior. Compacta Print, quem tem, tá bem! Amém!